Pelas lentes deste homem, nada passa despercebido. João conta que começou a trabalhar muito cedo como caminhoneiro e foi cruzando as rodovias brasileiras e contemplando a paisagem que teve início uma grande paixão, a fotografia. A paixão por fotografia começou através disso mesmo, da visão que eu via, vamos supor, eu saia de madrugada com o caminhão via o sol, via nascer e via o sol se pôr de tarde, via madrugada conversando e aquilo foi me chamando a atenção. Eu queria registrar. Eu digo, rapaz, se eu tivesse uma máquina fotográfica, coisa é isso, porque só você imaginar as coisas lindas que a gente vê por aí, por onde a gente anda. Depois que comprou a primeira máquina, tomou gosto de vez pela arte de fotografar. A arquitetura antiga e paisagens naturais sempre atraem as lentes de João, mas é o pôr do sol que mais o encanta. A natureza, né, como o pôr do sol, uma flor, uma borboleta. E a arquitetura, a arquitetura antiga, né, aquelas casébrias, aquelas coisas que, inclusive, como eu estava dizendo, que eu tenho até a oportunidade presenciada de acontecer isso, né, pelas cidades que a gente anda por aí, né, por trabalhar na TV Assembleia, a gente chega num lugar e, às vezes, dentro da cidade eu vejo uma coisa assim que me chama a atenção. Aí eu começo a dar clique, aí depois eu fico, vou selecionar, vou olhar. Muito modesto e tímido, ele vai logo esclarecendo que não é fotógrafo, não. Apenas gosta de fazer belos registros. João revela ainda que não sai de casa sem a sua companheira inseparável. Segundo ele, tudo pode virar um clique. Basta um olhar diferente e um pouco de sensibilidade. Para mim, o que significa fotografia é que, nem eu digo, é um momento único que não se repete. É ali, você pode, você pode mutriplicar aquilo, você pode copiar, mas aquele momento ali é um único.